A gente vai, a gente vai. Michele, só vem, tá? E o celular, como foi para ele? Como o celular dela, o único celular, inclusive, ela grava vídeos dentro do carro, a caminho de Diasdávila, como esse celular foi para na mão dele? Essa pessoa que está para ser presa, como o delegado de Marroco, ele já afirmou, é que teria entregue o celular a ele, dizendo que estaria participando do evento, inclusive ela sai de Salvador para Diasdávila, ela contratar de uma despesas fábricas por uma igreja que eles pertenciam, então não foi... Casimiro, tinha falado aqui em conversão com o Dr. Lopes, que defende... E ele recebeu o celular antes de saber do desaparecimento. Mas quando ele sabe do desaparecimento, ele procura a polícia, fala com o tipo do que está acontecendo agora, com outros caras, o que está usando o celular, com ele, sai uma bomba das traições, etc. Mas ele salva aqui do computador, e coloca a polícia no Brasil. E ele já faz a final do que está falando da erro, hein? Assim, eu não estou julgando o ato dela, não cabe a mim, ela tem o direito de fazer o que foi mais... Tinha relacionamento com os judaís, e não só um. Vários, com comprovação com o Windows, ele chega a dizer a mim que tem uma novela agora da Globo, que tem uma atriz que fica gravando vídeos pornográficos e esconde. Que ele se lembrou daquela situação, que ele se recorda daquela situação, e que ele foi desabafar com alto o plano da igreja em que pertencia, e que eles chegaram e conversaram por essa situação. O que seria a pessoa que teria contratado para fazer essa operação? O líder da igreja, que ele também já deu o nome, como eu falei para vocês, o processo também seria de justiça, tem muito cuidado, isso é diferente de outras pessoas. Quando for quebrado o segredo de justiça, não dá nomes das pessoas envolvidas, mas não cai mesmo nesse momento, está atrapalhando o trabalho da polícia, e sim esclarecendo os fatos de atores postos pelas pessoas envolvidas na vacuna. O que é que ele se considera inocente então? Se considera inocente, ele é inconsciente, ele tem todas as comprovações, a filha dele, inclusive a gente quer que essa criança seja ouvida, acompanhada de um especialista, porque quem estava no seio familiar é uma criança de 11 anos, e é quem pode melhor falar da cultura do pai, da cultura da mãe, e do que ela via e sabia e vivia aquele seio familiar. O que é que ele falou com a respeito da postura da polícia? A polícia não teria feito o trânsito correto, inclusive falando que ele havia confessado que ele sem essa confissão. Ele nega qualquer tipo de confissão, eu tive acesso aos autos, do que eu tive de acesso, eu não vejo a confissão dele em momento algum, ele não confessa, eu participei do crime, eu mandei matar, ele não fala isso em momento algum, desafio qualquer pessoa. Inclusive, expliquei aqui mais cedo, que a época ele tinha outro advogado constituído, ele vai para a delegacia, a polícia não tem vontade, esse advogado não é comunicado, ele fica em delegacia de 5 horas da tarde até meia-noite e 10, sem nenhum decreto de prisão antes do seu avô, e o processo não é julgo que a regra luta a cada momento. As regra não foram respeitáveis, a gente entende já que essa prisão é ilegal, e ser ilegal é lá, e se lutar pelo arrestamento. Gideon, a gente conversou com o Gideon, Gideon que foi um motorista do carro, Gideon, com exclusividade, a Gideon disse que ele recebeu, ele recebeu chamados de Aguerlã para pegar a sala em casa e levar ao encontro de um casal. Que casal é isso? Ele fala, e está gravado isso, que ele foi chamado por Aguerlã. Quem contratou um motorista com o Líder da Igreja de Gideon, Edelã em momento algum contratou ele, tem a comprovação, e esse casal que tem que dizer é ele. Pelo menos descrever características físicas desse casal que vão comprovar que não se trata de Edelã, e nem ninguém está fazendo Edelã. Edelã estava contra ele, em momento algum esteve no local do crime, e você me fez uma pergunta como é que ele foi, pela esquerda ou para a direita? Ah, eu sou ele para explicar o senso dele de localização, para dizer para onde ele vai. Coincidências existem, até com o Pêpa, o ambiente local, o Lúcio, eu não sei explicar, no nome do Porto, mas eu coloco ele para conversar com você. Então, você acredita que quem possa ter cometido esse crime tenha sido algum desses homens que a pastora possivelmente mantém em nós? É uma linha que tem que ser investigada, tem que ser observada, não cabe a mim estar imputando a ninguém, eu quero justiça e não me justiça. Então, eu sei, confio na Polícia Civil da Bahia, confio nas autoridades policiais que nós temos, e no momento oportuno tudo será esclarecido. Edelã não tem nenhuma relação com os fatos e os verdadeiros culpados serão encontrados. é a primeira pessoa que foi apreendida e isso causa um clamor popular, uma repercussão, só que assim, essa rapidez em dar respostas, já tem diversos exemplos no Brasil que causam injustiça. depois de um tempo, comprova-se que aquela pessoa não tem nenhum tipo de envolvimento, esse será mais o caso, e eu não vejo após isso a retratação e a oportunidade de fala, e temos que ter muito cuidado no momento de dar uma resposta de uma pessoa que teria cometido um crime, não transformar um inocente em criminoso porque ele é inocente. O site Alonjuca vai divulgar mais um áudio daqui a pouco. O Alonjuca aponta que o motivo, o que motivou a morte, não foi a traição, já que a traição já teria ocorrido há mais de um ano. O que motivou a morte, que vai soltar esse áudio daqui a pouco no Instagram do site Alonjuca, é uma questão financeira. ele descobriu que Sarah estava guardando dinheiro com a tentativa de ir embora de casa. Então a gente vai mostrar esse áudio, que Ederman descobriu que ela tinha o dinheiro guardado, 20 mil reais guardados. E ele pegou esse dinheiro para pagar os assassinos. Procede isso? Essa informação não procede, inclusive eu quero que esse áudio que vocês têm seja seguido à autoridade policial, para a gente passar por uma perícia, passar pelo crime do judiciário, porque processo não é de quem acusa mais, de quem fala mais e de quem prova mais, de quem tem a razão. Então eu não tenho esse desespero de vocês. Eu vejo vocês falarem, acusarem, pularem. Espero que ao final, quando a Derlan sair pela porta da frente, vocês deem a mesma oportunidade de reconstruir a imagem dele. E a gente está se colocando à disposição, mais uma vez. Estamos querendo que a justiça seja feita, que os verdadeiros responsáveis sejam codificados e vamos aguardar os próximos passos. a Derlan, eu te garanto que ele, mais uma vez em busca de salvar a família, foi conversar com pessoas na igreja, demonstrou o que estava passando e, infelizmente, esses atos aconteceram. como, onde, a polícia da Bahia é capaz, e a polícia da Bahia é um exemplo para o Brasil, irá trazer os elementos que irão comprovar que, ao final, ele não tem nenhuma participação. Doutor Alvaro Casimbra, né, Pedro? Apertiva aí, se eu acostar aqui. A Doutor, óbvia, é um entrevista aí, falou sobre o caso, da relação com o Brasil. Então, repare mais uma vez, ela não teria tentado agredir isso em sua mente, para a campanheira. Procede. me causa estranheza essa informação, porque um relacionamento de 13 anos, uma fora de outro, ela não a procurou a polícia, ela não traiu ninguém. Então, de uma hora para a outra, se transformar uma pessoa que tem 13 anos que está viva, com um extremificado. e, assim, eu gosto a dizer a vocês, não está dizendo no meu irmão, nem a defesa. Já foi ouvido, né? Delicácio. Delicácio assume a relação. Seria um autorista de ouro para que ela seja relacional. E eu estou falando porque já foi exposto na mídia pela própria autoridade policial. E tem outras pessoas que elas também se relacionavam, que serão investigadas, que ele já é com o outro delegado de nome, já passou a imagem, já passou o nome. E eu estou tendo muito cuidado em dizer, para depois não ser desvirtuado, não estou julgando o espírito dela, dizendo o que ela quiser, polirelacionamentos, multirelacionamentos. Só que, o que ela pregava nas redes sociais, defesa da família, defesa de Deus, defesa da Bíblia, não condizia o que ela praticava na vida real. A vida espiritual dela não condizia com a vida carnal. Totalmente diferente. E causa estranheza. Tenha sido, então, um tempo passional? Aí eu não sei se foi passional ou não, porque eu não sei se rodou no crime e tinha relacionamento com ela. O que eu te garanto da parte do meu doente, ele não tem nenhum tipo de movimento, e parte dele não foi passional, porque ele não participou do crime. Temos que ver a pessoa que cometeu ato, ou que mandou catecar o ato, se tem algum envolvimento com ela ou não. Doutor, bom dia. Aqui é Edivaldo Braga, do Blog Braga, de Luiz Eduardo Magalhães, e o resto da Bahia. Fala pra gente, segundo toda a mídia, ele confessou o crime. O senhor está dizendo que o seu cliente é inocente. Por gentileza. Já expliquei algumas vezes aqui, nos autos não tem nenhuma condição dele. Ele não confessa em momento algum prática de crime algum, não confessa participação em crime algum. Já expliquei também que a época dos fatos, ele tinha outro advogado com narcisismo, que esse advogado em momento algum foi convidado para acompanhar o depoimento. Eu já estou com procuração juntada desde o sábado, e em momento algum até agora, segunda-feira, aproximadamente 12 horas, nem trazem contato comigo ao respeito de meu procedimento, inclusive da busca e apreensão que eu soube o que está acontecendo agora, na residência dele. Qual é o palpite, então, já que Enderman era casado, com Sara, já que você está dizendo, né, que ele falou que ele não confessou o crime. Então, o que é que pode ter acontecido? O que é que ele fala sobre a morte desse povo? O que ele fala é que ela se relacionava com outras pessoas, que ele não cometeu esse tipo de crime, que ele desabafou para um dos líderes da Igreja e esse ele perguntou acerca do lucro, que ele teria de prova, que ele teria de comprovação, ele demonstrou, e chamaram ela para dar um culto, uma pregação, um louvor, uma inquestidade, larcaram o culto, e lá para que ela sumiu. Mas que ele, de fato, não pagou, não desloucou, não levou e não participou. Que ele também quer saber porquê. E ele chora muito, está bastante chocado com o que aconteceu, desesperado, porque tem uma filha guardada de 11 anos, quem sempre inseriu no relacionamento foi ele. Perdoou a primeira traição, seguiu no casamento, e dia 29 do 10, recebeu essa bomba que ela estaria em Maceió, com esse outro companheiro dela, curtindo férias, não sei o que ela estava curtindo com ele, e que também, diferente do que a família dela fala, que ela estaria juntando 20 mil reais para comprar ou viajar, ela teria comprado um carro em conjunto, na constância do casamento, com esse outro companheiro dela, e no momento da ruptura entre ele e ela, teria vendido o carro, o carro dela parte a ela. E uma das coisas que ele me disse, que me chocou bastante, que ele ainda ligou para esse Alicácio, para saber se era verdade, e Alicácio manda a vida, de ter as comprovações para ele, e ela diz, quem não quer ela sou eu, vim para Santa Catarina, não quero nenhum tipo de relação, embora eu quero viver em paz, ela nos deixa em paz. E aí ele perde tudo, ela confirma, só que ele não tem nenhum tipo de relação com esse fato, ela também estava se relacionando com outras pessoas, e toda a comprovação estava usado, que o próprio Alicácio, o decrementor, ele fala, e é um dos motivos que eu olhava com o filho, essa relação, eu não sei se conjugal ou se conjugal, que o mundo hoje permite vários tipos de relações amorosas, e não cabe a mim julgar, o direito de cada um escolher de forma que quer viver amorosamente. Então não luta nenhum, nem com diversos tipos de comportamento. Então chegando a um ponto, ele está custodiado, diga-se, ele tem tão imacente, né doutor? Acontece, ele está custodiado de prisão temporária, nós temos uma gama de exemplos de prisões em junho, essa é mais uma, é mais uma, mais uma, te garanto isso. Iremos comprovar ao final, que ele não tem relação com os fatos, nem que a gente vai jure o popular para comprovar isso, mas eu estarei sentado na última trecheira da liberdade, lutando pela voz e pelo direito dele, pela inocência dele, porque a gente escolheu muitos elementos, e como eu disse aqui no início, eu só posso falar daquilo que já foi falado pela mídia, o processo de tramita é em segredo, o pedido de prisão domiciliar, é em segredo de justiça, eu estou vendo gente falando na mídia que sequer teve acesso aos autos, falando de fofoca, de boatos, e eu não vivo de fofoca nem de boatos, não vivo me oferecendo para caso de repercussão, estou aqui porque eu fui contratado pela família, tenho procuração, tenho contrato, tenho contrato, e não estou aqui atrás, como a gente fala popularmente no século XXI, de biscoito, de like, nada disso, estou aqui, não escolho causas para defender, não escolho casos para defender, não escolho casos para atuar, entre um lado e o outro, meu lado sempre será o da justiça. Obrigado. Um óculos? Um óculos? Um óculos? Um óculos... Um óculos? Um óculos? Um óculos? Um óculos? Obrigado.